Boa noite, sou Larissa Ortegas, taróloga e médium para vocês da equipe Anjos da Escuridão para mais uma investigação paranormal. Desde já, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, curta o nosso canal, se inscreva, ative os sininhos de notificações. E hoje nós estamos aqui numa casa onde nós viemos alguns meses atrás e a dona da casa aqui disse que pararam as perturbações que haviam aqui, porque todo mundo via um senhor nessa casa de fundo e também barulhos, vozes e até a dona da casa disse que uma vez levantou com tudo uma lona, assim, sozinha e não tinha nada no local. E aí nós viemos, tem um vídeo aí de algum tempo atrás, nós viemos nesse mesmo local e realmente tinha, tá, um espírito aqui e até jogou um pedaço de forro com tudo no nosso câmera aqui. E nós fizemos contato através do K2, ele estava tão nervoso que ele quebrou meu celular, foi persistência técnica, estava na garantia ainda, aquelas. Mas o espírito estava bastante nervoso e depois a dona da casa falou que acalmou, se acalmou, que não ouvia mais os barulhos e tal, mas também houve outra situação aqui também, nesse local. Uma pessoa que sofreu nesse local após a morte também, depois. Vamos ver se a gente consegue captar alguma coisa. Até agora a dona da casa disse que o ambiente está tranquilo ainda. Depois a gente fez a defumação, toda aquela limpeza de ambiente, que não aconteceu mais nada, mas vamos ver agora. E é bom a gente voltar nos lugares também, né? Pra ver como que as energias estão, você precisa de alguma coisa a mais. Então, pessoal, vamos ver o que a gente pega aqui, o que a gente entra em contato nessa noite. Olá, tem alguém aqui? Ah, mas uma coisa, se vocês precisarem de limpeza de ambiente também, ok? De conselhos pra vocês que passam por algum tipo de perturbação, alguma coisa diferente, uma sensação diferente, ou na casa, tá? Ou conheçam alguém que acontece isso, que aconteça isso. Entra em contato com a gente, deixa a mensagem, nós iremos até você. Tem alguém aqui? Se tiver alguém aqui, encontra esse aparelho pra mim, por favor. Olá. Se houver uma presença aqui, por favor, só encosta nesse aparelho pra mim, pra mostrar que você está aqui, pra gente mostrar pras pessoas que sobrenatural existe. Em missão de paz, com licença, pra entrar na casa. Olha aqui. Oi? Quem é você? Você me conhece? Sim? Sim? Você está fazendo o que nesse local? Cuidando? Sim? Cuidando do local? Você quase faleceu aqui? Sim? O senhor foi a pessoa que acabou de falecer há pouco tempo? Sim? O senhor está bem aqui? Sim? O senhor... Todo verdinho que piscar é um sim, ok? Sim? Você é quem eu estou pensando? Não? É outra pessoa? Acho que não é. Ah! É ele sim, foi até o laranja. O senhor quase faleceu aqui, foi isso? O senhor está triste nesse local? Se sim, vem aqui pertinho, por favor. A gente não quer incomodar o senhor não, viu? É o senhor. O senhor é moreno, alto, forte. Não fez até barulho aqui. Escutou? O senhor quer ir para a luz? O senhor não está mais aqui, querido. Fica em paz. Fica em paz. Fica em paz. Nós estamos em missão de paz aqui. A gente só quer ajudar. Vai para a luz, querido. Desapega de todas as coisas aqui, de toda essa tristeza que eu percebo com o seu semblante. Deixa todas as suas coisas aqui nesse plano astral. Vai para a luz. Vai para os portais de luz. O senhor quer alguma coisa? Está me arrepiando a perna inteira. Querido? Querido? Foi? As portais de luz. Se você estiver aqui, toca de novo para mim aqui. Será que foi? Se o senhor estiver aqui ainda, toca aqui nesse... Só encosta aqui perto desse aparelho para mostrar que o senhor está aqui, por favor. Eu acho que foi para a luz mesmo. Já... Não tem mais nada. Eu também não estou sentindo mais nada. Essa é a casa que abriu as energias que nós viemos anteriormente. Nós vamos mostrar para vocês. E... O K2 vinha até o vermelho toda vez. Aí nós eliminamos aquela energia daqui. Daquele espírito que tinha aqui. Da outra vez. E agora... Outro caso. A gente veio aqui. Tá? Uma pessoa... Quase faleceu nessa casa há pouco tempo. Então a gente já entrou em contato. Com a energia. As outras energias... Teriam ido embora, né? Que a gente defumou e tal. E a dona dessa casa disse que nunca mais houve perturbação aqui. Mas é agora. Que ocorre outra situação. Vamos ver. Olá. Com licença. Por favor, só toca nesse aparelho. Se tiver alguém aqui. Não sei se tem energias de parede também, né? Não sei se tem energias de parede também, né? O que é isso? Oi? É o senhor ainda aqui? Sim? Ele tá bravo ainda. Tá bravo que a gente tá aqui incomodando? Sim? O senhor quer que a gente vá embora daqui? Sim? O senhor lembra de mim? Sim? Tá bravo comigo? Sim? Só um pouquinho, né? Foi o Estelano Verde. A gente só tá aqui pra mostrar que vocês estão aqui. Que o sobrenatural existe. Você vai ficar me acompanhando? Sim? Aqui é do senhor? Esse local? Não, né? É da sua parente, esse local? Toca aqui no aparelho, se sim. Posso entrar na casa? Sim. Posso entrar? Posso entrar? Ó, a verdade já tá na frente, já. O senhor entrou primeiro? O senhor passou por mim? Será que saiu no órbito essa foto, né? Ele passou por mim aqui, a espinha girou. Eu tô sentindo energia pesada, gente. Olha, me arrepiando inteira. Você sentava aqui nesse sofá? O senhor dormiu aqui nessa cama? O senhor assistiu essa TV? O senhor assistiu essa TV? O senhor assistiu essa TV? Então, gente, da outra vez, caiu esse pedaço de forro no nosso fotógrafo, com tudo. E no vídeo, a gente ouviu o barulho até. Ele estava tirando uma foto. Na verdade, ele estava me filmando. Aqui, entrando pra esse quarto, aí jogaram com tudo aqui. Um pedaço de teto nele. Também quebraram o meu celular. Energia. Acho que o espírito de sugar a energia pra se manifestar, né? Quebrou o aparelho de celular. Começou a piscar, 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 e quebrou. Oi? Onde você tá, amigo? Tem mais de uma pessoa aqui nesse local? Alguém pode me falar? Tem mais de alguma pessoa aqui, desencarnada? Oi? Tem energia de parede, viu? Energia impregnada. Olha. Tá escutando esse tal. Você ouvi? Ouvi. Falei? Tá cheio de energia impregnada. Vocês olharam bem, né? Certeza? Sim. Não sei se deu pra vocês ouvirem, gente. Teto estralou. Olá? Tem alguém aqui? Teto estralou. 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 Esse tiro no peito, no peito aqui dentro, sensação ruim, olá, tem alguém aqui? Olha, ficou um bicho subindo na parede aqui, sabe, pois não era. É um troço, gente, vai enfrentar meus medos, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, aqui tá mais leve, parece, né? Vamos lá. 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 Epa! Oi, era acerto esse armário? Sim? Você guardava alimento aqui? Você usava esses tratos? Não pode mexer no armário? Você guardava a sua comida aqui? Feijão, café, sal... Você guardava os seus alimentos aqui na geladeira? Você ganhou essa geladeira? Tá bem mais tranquila agora, tô sentindo... Olá? Tá bem, onde você está? Se você está aqui ainda, faz um barulho! Você está aqui, faz um barulho, por favor! O senhor consegue? Você consegue tocar mais uma vez aqui? Tem esse aparelho? Perder a energia? Tem energia mais, gente! Olha aqui! Eram suas essas gaiolas? Você gostava dessas gaiolas? Sim? Tinha quantos pássaros aqui? Esses gaiolas? Você está me falando telepaticamente que tem um assunto para resolver com a família? É isso? Se sim, chega perto desse aparelho, por favor! Você ganhou a olhada do senhor? A roupa do senhor está aqui? O senhor sofreu muito? Pessoal, nós temos aqui, então, guiné, quem conhece guiné é uma planta poderosíssima para fazer varredura em ambientes pesados, energias impregnadas, e aqui tem defumadores em triângulo, ok? Então, vamos defumar o ambiente, eliminar as energias negativas desse local possíveis, ok? E, se tiver alguém, um espírito aqui nesse momento, amigo, aquele senhor que a gente viu aqui, por favor, vai para a luz, deixa essas coisas aqui nesse plano, vai para outro plano, por favor! para de sofrer, está sofrendo nesse local, não precisa mais ficar aqui, amigo! Sei que você tem pendência para resolver, mas aqui está tudo resolvido já! Ah, deixa eu fazer uma pergunta para o K2, se me pediram, senão eu esqueço! Amigo, você está magoado com a senhora lá? A sua irmã? A sua irmã? Com alguma coisa? Se sim, toca nesse aparelho, vem aqui perto de mim! Ela disse que fez de tudo, viu, possível, para o senhor, ok? Desculpa! Desculpa! Vamos lá, gente! Aqui dentro do local, o que tiver aqui, o espírito negativo, a energia negativa, venha ser desempregado, venha ser retirado em nome das sete meninas! Vá para a luz, irmão! Vai para a luz! Você não precisa mais ficar sofrendo aqui, não! Vá para a luz! Não precisa mais ficar sofrendo aqui! Vai descansar! Vai para o caminho de luz, com os anjos da guarda, do senhor! Vá para a luz! Vá para a luz, irmão! Não precisa mais ficar aqui, querido! Vai descansar! Está tudo resolvido! Todo mundo gosta de você aqui! Está tudo resolvido! Só não fizeram mais porque não deu! Não houve condições! Está tudo resolvido! Todo mundo te ama aqui! Vá para a luz, irmão! Vamos! 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 Mesmo de carmas, de situações De outras vidas ainda possíveis Vamos deixar tudo De ruim pra trás, gente Vamos pensar na paz Ter sentimentos bons pelas pessoas Compreender o lado de todo mundo Não ser egoísta, não olhar só pro nosso lado As situações Algum porquê tem, né? Então, não é legal Não faz bem a gente alimentar Sentimentos negativos Pelas pessoas Ou ficar remoendo situações do passado Vão luz a todos, muito amor a todos Ele manda uma defumação pra vocês aí também Agora pensem, por favor Em o que vocês Precisam que seja levado De ruim da vida de vocês Ou do coração de vocês Emocionalmente Olha pra esse incenso aqui Pra esses defumadores Deixa aí junto com eles Deixa aí, eu limpo vocês, irmãos Purifico vocês também De toda dor, de toda mágoa, de todo sofrimento De todo apego ao passado Através desse defumador Através da minha fé Através das sete linhas Mentaliza o seu problema O que você precisa tirar de dentro de si Deixa aí Diga, eu me perdoo Eu me amo Eu mereço o melhor Eu me abro pro novo Isso E peço pra todas as almas A luz Ou quem não quiser ir embora Mas daqui eu peço pra ir, por favor Pra se retirar Ok Mas Quem não quiser ficar embora Livre arbítrio, né A gente não pode fazer nada Mas daqui a esse local Eu determino que seja limpo Agora Em nome das sete linhas Então, pessoal Muito obrigada Por assistir os vídeos aí A gente merece uma curtida de vocês Siga a gente Por favor Comenta com seus amigos As pessoas que precisarem de ajuda Pra limpeza de casas Ou qualquer outra orientação Ok Deixa a mensagem aí Pra mim Que a gente entra em contato com vocês Ou até mesmo iremos até vocês Por que não? Compartilha os vídeos Seus amigos Se inscreva no canal A gente vai estar postando Toda semana vídeo E vocês precisam ajudar a gente Pra gente continuar Com esse canal Ok Eu agradeço a todos Que nos seguem Deixa a mensagem aí Se você gostou ou não Vamos interagir, ok Pode esperar Toda semana Vão sair vídeos Pra vocês Mais uma vez Anjos da escuridão Paz e luz A todos vocês Até a próxima Tchau